Música Muito bem, senhor Edilson, estamos chegando quase ao final, agora o último bloco do programa Rádio Semana Vamos começar a falar um pouquinho das coisas aqui da nossa querida e amada Caratinga Que em uma semana que é dedicada, as pessoas já estão pensando na quinta-feira para juntar e ir para a praia Porque Caratinga não tem carnaval E é melhor nem que não tenha, porque se não tem preparação bem antes, não tem aquele esquema montado É melhor nem fazer, a toque de caixa é melhor não fazer O carnaval vai se limitar no baile de carnaval do El Amaral Do El Amaral, mesmo assim é só um dia, né? Isso, um dia maior, terça-feira Dá um pulinho lá no Instituto El Amaral, que vai ter de 5 às 10 da noite o baile do Amaral lá, né? Vai o carnaval do Amaral Carnaval do Amaral Muito bem E eu estou torcendo para acabar logo esse carnaval, porque eu não vou pular carnaval mesmo Eu vou ficar por aqui mesmo Porque o ano, aí o ano não vai começar, né? A verdade é o seguinte, do jeito que a nossa raza está aqui, nós estamos pulando é o ano inteiro Eu estava ontem entregando jornal, todos os domingos que eu entrego jornal E parei aqui no bairro Aparecida, falei lá, um cidadão me pedindo jornal E falando comigo, né? Sobre a situação de Caratinga, reclamando disso, reclamando daquilo E falou o Carraro, e o PAC? Eu falei, o que é o PAC? Pensei que era o PAC, as obras, né? Porque eu estava reclamando de obras Não, o PAC é o partido das asas caídas Mas a Fundas tem na venda, eu vou filiar na partida Não, mas é a minha cabela da eleição Fica brincando lá, não existe Não, a Fundas PAC, o que tem de asas caídas nesse Brasil Aliás, seria o maior partido do Brasil Com certeza Mesmo que as pessoas não fossem filiadas, seriam as pessoas adeptas do Partido das Asas Caídas Seriam eleitores do PAC Falar em PAC, tudo indica que as eleições desse ano vão ser A eleição dos asas caídas mesmo E até uma pessoa, brincando comigo Ah, você tem que candidatar, como é que você vai candidatar? É o caso do Geraldo Assista Como é que você vai candidatar com a Prefeitura, que tem uma máquina na mão? O outro que tem apoio do governador O vereador que teve quatro anos de mandato, três anos e meio de mandato É complicado, os caras acham, não é tão fácil Ah, mas o povo é da enjoada, esse pessoal que... É verdade, se tiver uma estruturazinha, alguém que quiser entrar, pode entrar, que vai dar trabalho Não tem que ganhar, isso é outra história Não pode entrar numa campanha política achando que você vai ganhar, não Você tem que entrar achando que você vai contribuir para o processo E a coisa, a conversa que eu tive com o Geraldo de Assis é exatamente isso E uma das coisas que o PROS está adotando é não ir atrás de candidatos que estejam filiados em outros partidos Eles querem... Gente nova, cabeça nova Membros novos do partido, com novidade de ideias, novas pessoas A coisa é renovar, porque o povo também está cansado de estar... É, esse negócio de tapinha nas costas O povo também está cansado desses caras que vão lá fazer promessas Promete tudo Promete fazer viaduto onde não tem rio Depois promete fazer o rio É, o povo já está cansado disso E mais do que isso, as pessoas têm que conversar com o povo, é antes e depois Não adianta conversar só antes, não Antes é muito fácil, eu quero ver depois E debater lá o problema do bairro O importante até... É o depois É depois, sei lá e... Mas depois é somente, depois é somente Não precisa mais do povo, já chegou lá, é para que começar? E é o que o povo tem reclamado É o que o povo faz Eu quero ver eles virem aqui agora na eleição Muitos aí vão quebrar a cara Porque às vezes a pessoa não é por educação, trata bem Mas está cansada desse povo já mesmo Aliás, o que se fala assim, chega, né? É as mesmas caras, as mesmas promessas, a mesma mentira Os mesmos discursos Então, talvez mudar um pouquinho mesmo O Garatinho está precisando dar uma mudada, dar uma geral aí O cara, e lembrando, né? Que esse trabalho de conscientização da população Quanto à necessidade de se combater o Aedes aegypti Vai estar visitando várias outras ruas, né? A nossa mancheta do jornal é Guerra ao Aedes aegypti Você pode ler também no www.asemanagora.com.br Tá certo? E aí fala dos barros Se eu não me falo a memória Agora, pela manhã, o pessoal está fazendo trabalho ali no Rio Reino É bom você colaborar Não fique esperando só o pessoal da vigilância fazer o trabalho Faça a sua parte também Olhando o seu quintal, olhando a sua casa Vigiar o vizinho também Conversa com o seu vizinho Conversa com o seu amigo E vamos ajudar nesse combate a esse mosquitinho Porque esse mosquitinho ainda dá um trabalhão danado esse ano Para o mundo inteiro É, não é só para nós não Mas vamos voltar para a política, Dilson O governador Pimentel já julgou a toalha lá em Belo Horizonte Por ele o PT não tem candidato à prefeitura de Belo Horizonte Não, porque ele sabe que vai levar uma lavada danada E tem dito que vai apostar mais nas cidades do interior Principalmente as menores Porque sabe que nas maiores também terá a mesma dificuldade Eles vão ter muita dificuldade no Vale do Aço 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 Valadares, Uberlândia Teóflotão, Caratinga Na Caratinga, o João Busco não tem alternativa não Porque se ele quiser ter apoio de grupo, porque ele não tem grupo Ele vai ter que juntar lá com os Tem que ter esperança do governador melhorar um pouco o governo dele E vir dar um apoio para ele aqui Porque se também ficar nessa Essa nhaca também que está o governo Vai ajudar pouco a lá, não sei que ajuda Financeiramente Mas todo mundo está de olho no caixa 2 também Isso Já o Hernani não sabe se vai e se fica mesmo Ele não fala que é e nem que não é E na minha opinião ele está certo Se ele falar que é A porta dele vai ficar lotada de negro pedindo as coisas Se ele falar que não é Ele perde a condição de fazer uma negociação Para indicar alguém para vício Ou para ajudar alguém a eleger vereador Então a posição dele está tranquila Se você fizer uma pesquisa na cidade Hoje ele está em primeiro lugar Ele está bem na frente dos outros Porque ele leva vantagem de comparação com o governo Marcantoni e o governo João Busco E ele cai naquele sentimento da população de que tem que ser uma pessoa de boa gestão E ele sempre teve boa qualidade de gestão E ele também está com um problema na justiça aí que está também aguardando o desenrolar da justiça Aliás, o Marcantoni, o João Busco e o Hernani dependem muito da justiça liberar ou não julgar esse ano o carro deles Se chegar até setembro sem problema, tudo bem Já o Odiel está todo vapor negociando Tinha lá, 50 segundos eu fiquei sabendo Tinha lá um complôzinho dentro do próprio PMDB contra ele Dizendo que ele não decola, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo Parece essa última vinda do Mauro Loto da Garatinga Eles deram uma contornada na coisa E parece que a coisa caminha para o Odiel ser o candidato do PMDB mesmo Agora eu fico assim imaginando como é que vai ficar o Adal Clever Porque o Adal Clever sempre disse que não vai lá deixar o Marco Antônio O Marco Antônio é do PTB O Marco Antônio, na minha opinião, ele tem agora esse 1 milhão e meio Ah, mas tu não vai lá A máquina tem sempre uma forma de fazer uns votinhos Tem mais uns 2 milhões daqueles 3 milhões e meio que não foram aplicados E esse dinheiro, Edilson, ele está disponível lá no BDMG Porque você não saca o dinheiro, né? Você não gasta ele a dor porque tem que fazer a obra, medir e receber Então tem aí o SAMU, que ele deve inaugurar aí Aquela UPA ali, né? Ali perto do mercado Inaugurando a UPA, chega o SAMU Que vai ser um avanço para a medicina de Caratinga Para as pessoas serem tratadas Tem também a Capela Velório, que ele deve inaugurar E outras coisinhas mais Deve ganhar um espaçozinho Pode fazer frente aos outros candidatos Porque tem a máquina na mão Numa época que você sabe que o empresário não vai dar dinheiro para ninguém Se conseguir usar a máquina No momento certo, ele tem chance Vai fazer umas obras de um asfaltamento daqui Lá na rua, lá naquela travessa Atravessa da rua Manhã Sul Com o José Alves Pereira A menos que... A vida inteira se pediram A semana fui lá, estão fazendo a obra A menos que até 2 de abril Ele deixa o PTB Ele vai para o PMDB Pode também Aliás, abril é que vai definir Para onde vai, quem todo mundo, né? Vereador vai para cá, vereador não vai para lá Dia 1º de abril é o dia da mentira Mas dia 2º é o dia da verdade É verdade Edilson, hoje no programa A Hora do Carrá Nós vamos apresentar uma matéria Sobre a mudança em nome de ruas da cidade E a criação de um novo bairro na cidade Eu tenho certeza que você Mesmo mandando tanto assim pelos bairros como eu ando Não sabia que agora nós temos um bairro chamado Maria da Glória Esse bairro, ele é um novo bairro Eu quero deixar bem claro aqui Que eu não vou discutir aqui Mérito, se merece, se não merece Eu estou querendo discutir outra coisa Não tem alguma pessoa, ah, mas você fica falando A pessoa merece Não estou discutindo mérito não, tá? Até porque eu conheço a pessoa que foi homenageada É uma pessoa de bem Esposa do nosso amigo Paulinho da Bateria A família dela toda viveu a vida inteira Naquela localidade ali onde ganhou o nome dela agora Que merecido Não estou discutindo isso não Estou discutindo é a fórmula que faz Como a Prefeitura e a Câmara desenvolvem esse negócio Em 2012 tinha um projeto de lei do vereador Emerson Que mudou o nome da rua 15 de novembro para Lindolfo Soares Carvalho Também, não vou discutir também O senhor Lindolfo foi um homem também visionário na cidade Criou o sindicato, era de Guaporanga Merecido também a homenagem Mas me parou um cidadão chamado Célio Que mora há 49 anos Na rua 15 de novembro E falou comigo, Carrara, minha filha Cheguei em casa, minha filha discutindo Brava lá com o cara do que ela estava fazendo uma compra na internet E o cara falando que ela era mentirosa Porque a rua que ela estava O bairro que ela estava falando A rua que ela estava falando e o bairro não existia Essa rua não existia naquele bairro Ela falou, mas como é que não tem Meu pai tem 49 anos e mora na rua 15 de novembro Como é que não Agora aí, minha senhora, eu não sei o nome não Mas a rua não existe não Existe, não existe E falou, peraí, Carrara É por causa de uma coisa simples, gente Informação, comunicação Pode mudar o nome da rua Às vezes o morador gosta ou não gosta Como meu amigo português não gostou que mudasse Até porque tinha duas ruas com o mesmo nome É, lá no Rua Desoperárias Brigou e voltou-se a chamar Rua Desoperárias Porque os moradores não quiseram Conversa com os moradores primeiro Olha, nós vamos mudar o nome do bairro agora Aliás, nem mudar o nome do bairro Foi criado um novo bairro Porque o bairro de Santo Antônio Ele continua em Santo Antônio Houve desmembramento ali Pegou ali parte do Monte Lito Que é um loteamento, não era bairro É o bairro, não era bairro Não existia o bairro Monte Lito Existiu lá o loteamento Aquela, aquele trecho aí da 15, 90 Ficou chamado bairro Maria da Glória Mas não avisaram para os moradores Não avisou que a rua chama ali O morador da rua, gente Ele não passa na rua Ficou ali na polá Não, ele já está acostumado a morar na rua Ele anda ali de olho fechado Ele anda ali de olho fechado Então, não custa nada fazer um panfletinho disso E de casa em casa Olha, a partir de agora Ou você mora na rua tal No bairro tal Agora no bairro novo chama tal Maria da Glória A rua que você morava em 15 de novembro Chama agora, tem outro nome Eu estava vendo aqui as ruas Não sei se vai dar tempo Não vai dar tempo não Os limites Então, eu acho o seguinte No programa do Carvalho Vocês vão ver a matéria Melhor Não tem problema Desde 2000 Desde maio de 2012 Que foi votada essa lei É só não criar confusão Para o cidadão O cidadão Ele tem essa correspondência Que chega Às vezes não chega Porque não O carteiro Às vezes nem o carteiro sabe Que mudou o nome da rua Ele fica procurando Onde é que a rua Lindão do Cidade Carvalho Não tem essa rua aqui não O morador mesmo Ele fala que ela tem Ele não sabe Então, essas coisas É difícil Comunicação é tudo, pessoal Então, vamos Vamos ajudar lá Os moradores Entregando lá Olha, a partir de hoje Sua rua chama tal O seu bairro é o tal Pronto, acabou o problema Quem foi homenageado Vai continuar feliz Vai ser mais feliz Porque pelo menos A cidade vai saber O reconhecimento Muito bem, isso foi disso Logo mais tem a Hora do Carrado Programa inédito Programa novo E nós voltamos Amanhã, se Deus quiser Está certo? Essa semana de Carnaval Vamos pular bastante Carnaval, pessoal Porque depois Começa o ano novo Não é, Sra. Dils? No Brasil E aí vamos ver O que vai dar a esse país Tchau, pessoal Amanhã a gente volta O que vai dar a esse país